A bandeira tarifária da energia elétrica para o mês de julho será amarela, em razão da previsão de chuvas abaixo da média e pela expectativa de crescimento da carga e do consumo de energia até o final do ano. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, esse cenário de falta de chuvas, somando ao inverno com temperaturas superiores à média histórica do período, faz com que as termoelétricas passem a operar mais. As tarifas dos consumidores serão acrescidas em R$ 1,88 a cada 100 kW consumidos. Para saber mais, acompanhe a nossa programação e siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube ou acesse o site al.ba.gov.br. Até mais!